Tá aí pessoal, pra quem critica o Beto aí, fala que ele é um peixe que tem que viver sozinho, que tem que viver em beteira, isolado né, de tudo Aí ó, peixe Beto junto com polistinhas, né, um cardume aí de polistinhas Tem um platinho aqui também, ó, platinho não, ele é uma espadinha né, uma fêmea aí E aí ó Beto, de boa, não ataca ninguém, ninguém ataca ele Ele é muito criticado né, no aquarismo aí, o pessoal fala que é muito briguento e tal Ele realmente é briguento, mas é sempre com a espécie dele né Ele é briguento com outros Beto, Beto fêmea, Beto macho Então ali, a espécie de Beto, ele é bem briguento mesmo Ele é muito territorialista, ele domina muito o ambiente onde ele tá né Mas com outras espécies, como vocês podem estar vendo aí, ele é bem pacífico Ele é de boa, não mexe com ninguém, né, e ele também tá bem bonitão aí, bem à vontade aí no aquário E aqui eu pretendo colocar mais peixes, tá, pretendo colocar mais polistinha, um cardume um pouquinho maior de polistinha Ouro, pretendo colocar o colisa de novo, tá E sempre encher aí mais o aquário aí, tá bem vaziozão Então é isso pessoal, tá aí o Beto de boa, o Beto amarelo De boa aí no aquário E é isso Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo E é isso